Oi pessoal, olha só que lindos esses brigadeiros, né? Aqui a gente tem o Kit Kat, o Casadinho, o Charge, o confete, e a gente chama de M&Ms, né? Brigadeiro, nozes, ninho com Nutella, o coco queimado, os churros e lá o Kinder Ovo. Então, gente, tem muito mais que a gente já fez, né? Então, gente, olha que brigadeiros lindos que você vai aprender a fazer, e muito mais com o meu curso de brigadeiros gourmet, e ainda tem o bônus de trufas, né? Que ensina a fazer você fazer trufas com os mesmos recheios dos brigadeiros, né? E mais recheio de trufas de maracujá, limão, então você vai poder fazer muitas coisas, né? Acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, entra lá, que você vai ver mais sobre o meu curso, aonde você vai aprender mais de 50 receitas de brigadeiros maravilhosos pra você vender, fazer suas encomendas. A gente faz várias encomendas de 200 brigadeiros, 100, 150, 500, mil, faz evento, casamento. A gente faz eventos de final de ano, de metade de ano, de formatura. Então, são muitos eventos, são muitos brigadeiros que a gente faz, e vale a pena, gente, tá bom? Entra no meu site que tá aqui na descrição, em breve tem mais promoção pra vocês, tá? Fica ligado aí no canal, fica ligado que em breve tem mais vídeo, tá bom? E muito obrigada por vocês se inscreverem, quem é novo no canal também seja bem-vindo, tá, gente? Um beijo, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Dá o teu like, teu joinha aí, e entra no meu site, tá? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.